O Ganso preferiu o Neymar pela neia, arrumou, triplou, trouxe para a esquerda, bateu para o gol! O Brasil buscou os dois a dois e o Neymar se manda, seguro o Neymar que eu quero ver, partiu, já tirou de dois, encarou, bateu, bonito, Arugo, 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 Arugo! GOOOOOOOL! 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 Ronaldo, procura o t-trick, e ele tem o! Magnificente de Cristiano Ronaldo, ele fez a segunda parte dele! A GOOOOOOOL! Martino lua manifestou. Bueno, pois aí está Neymar, arrancando desde atrás, e o tiro! Cristiano Ronaldo, muito bom, tem que pegar o gol. Isso foi feito na Blistatel. Mais uma vez. O Neymar, o Neymar de novo, bola para ele, Neymar. Passa no meio de dois, Neymar. Limpo, mais outro Neymar, mais outro Neymar, gol! Gol, golaço! Na frente para o Cristiano Ronaldo, fez um corte para o pé direito, gol! Boa, a bola do Giovani para o Neymar foi para dentro, dará mais um corte, outro lindo. Vai pintar o golaço, tirou o goleiro, gol! A bola do Cristiano Ronaldo, cristiano, 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 cristiano golaço! Que golaço é Kbir, que golaço é Kbir! E aí eu tô! Aí eu tô no seu bloco! Sobre o Balão do Soares,迎e a mão de Neymar! Ah, ele é magnifique! Ah, aquele but somptuoso! O Clube do Bensaisaisaisais! O Clube do Bensaisaisaisais! RONALDO! GOOOOOOOL! Do Santos! Neymar faz um golaço em Santo André! A torcida do Santos vai à loucura, faz balanço! Cristiano Ronaldo, backing in the L.A. defense. Two step-overs, cuts, another step-over. Wow, what a hit! From Cristiano Ronaldo, are you kidding? Five-star entertainment here, at the Los Angeles Coliseum. Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior César Bardell! GOOOOOOOL! NEYMAR! NEYMAR DO SANTOS! GOOOOOOOL! Silver's got all the time in the world to pick out one of three in the middle. RONALDO scores! Just two minutes in! His first meaningful touch of the ball. A facilidade do Neymar, levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que lance do Neymar! GOOOOOOOL! 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 Now Ronaldo. Long way out. What a goal! Not too far out for him! What a night when Manchester United had to score. They have scored inside six minutes